Oi gente, esse é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e você também pode conferir a nossa programação no site futura.org.br. A psoríase é uma doença inflamatória da pele, crônica, mas que não é contagiosa. Ela atinge 3% da população mundial. Esse diagnóstico é feito por um exame clínico, mas o dermatologista pode solicitar uma biópsia, por exemplo, para fazer a sua confirmação. Ela se caracteriza por lesões avermelhadas, normalmente em placas, que aparecem em geral no couro cabeludo, nos cotovelos, nos joelhos e surge principalmente antes dos 30 anos e após os 50 anos. Mas ela pode, na verdade, aparecer ainda na infância. Nós vamos conversar sobre esse assunto, psoríase, com o Fabrício Lamy, que é médico dermatologista e professor do Instituto Carlos Chagas e está com a gente aqui ao vivo no estúdio. Bem-vindo, Fabrício. Prazer, Júlia. Vamos começar pela origem da palavra psoríase. Ela já descreve um pouco a doença em si? Descreve. A doença foi descrita na Grécia Antiga, né? Psor significa coceira e íase, condição dele, é uma doença, condição de coceira, é uma doença bem conhecida desde a antiguidade, mas que até hoje é motivo de muitas dúvidas por parte, não só do público em geral, mas pelos próprios médicos, né? Então, até hoje persistem algumas lendas, algumas crendices populares em relação a coisas que melhoram, que pioram a psoríase. Bom, tanto que levou você a escrever um livro de distribuição gratuita, vou mostrar aqui pro público, tem o livro físico e também ele tá na internet, né? No seu site, no site psoríase.inf.br. O que que das questões que a gente vai conversar você destaca aqui, como por exemplo os mitos? É, os mitos, assim, a automedicação é uma coisa que prejudica muito a dermatologia como um todo, né? As pessoas costumam achar que o que se usa na pele, o que se passa na pele não é medicamento, o que não é verdade. Há uma absorção por parte da pele de medicamentos, principalmente no caso da psoríase, é uma pele lesionada, absorve muito mais e você acaba tendo efeitos ruins, efeitos colaterais, né? A médio e longo prazo, por exemplo, no uso dos cremes de cortisona, tão largamente utilizados, qualquer pessoa chega numa farmácia, tem acesso, todo mundo tem em casa um cremezinho de cortisona, acaba usando, vai melhorando, depois piora de novo, mas aquilo vai trazendo efeitos colaterais, assim, diabetes, é um problema que pode perfeitamente ser causado por um uso indiscriminado de cortisona em creme ao longo do tempo. E esses pacientes acabam não procurando um especialista, quando procuram, a doença já está num estágio, às vezes, mais avançado, o que dificulta esse tratamento. Então a automedicação é extremamente prejudicial? Extremamente prejudicial, em qualquer área da medicina, né? Porque o tratamento, se bem feito, pode fazer com que as manchas regridam, inclusive evitar outros problemas de saúde. Sem dúvida, tratamento bem conduzido por um profissional capacitado, assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, qual faço parte, está sempre fazendo campanhas, agora em outubro é o mês da psoríase, dia 29 de outubro é o dia mundial da psoríase, a gente está sempre batendo nessa tecla da informação do paciente procurar profissionais capacitados para conduzir o seu caso. E o tratamento está disponível no Sistema Único de Saúde? É, em diversas cidades você tem os hospitais universitários, você tem serviços que têm estrutura para conduzir casos como esse, assim, fototerapia, uma terapia muito utilizada, hoje muito avançada, sem efeitos colaterais, e que é encontrada nas principais cidades do país. Quais são os principais sintomas da psoríase? Os principais são aquelas placas avermelhadas, que descamam, muito no couro cabeludo, muito nas superfícies articulares, nas extremidades, nas mãos, nos pés, as unhas também costumam ser comprometidas, e as articulações, né? A gente sabe hoje que um terço dos pacientes com psoríase vão evoluir em algum momento com comprometimento articular. Por que isso? Porque a mesma inflamação que ocorre na pele, acaba ocorrendo também nas articulações, e isso pode gerar uma deformidade definitiva, uma articulação comprometida pela psoríase ao longo de algum tempo, pode ter, pode evoluir com um distúrbio de mobilidade que não se consegue reverter. Então é preciso também fazer exames para ver se há uma relação com isso. O exame clínico, feito por um profissional que conhece a doença, já seria até suficiente, mas existem exames hoje, o ultrassom Doppler, que conseguem fases muito iniciais você consegue detectar uma inflamação articular. E aí no paciente com psoríase você fecha esse ciclo, trata e evita essa progressão da doença. Ela é uma doença também muito associada ao estado emocional, à situação psicossomática do paciente. A condição de vida de uma pessoa que pode ter a psoríase, ela é suficiente para deflagrar essa doença? É suficiente. Nós vivemos num mundo hoje de muita cobrança, muita velocidade, essas crises pelo qual o mundo e o Brasil passam, isso tudo acaba gerando ansiedade, gerando angústia. E aí a psoríase, como outras doenças de pele, acaba sofrendo nesse sentido, porque são duas vias, né? Tanto a pele influencia muito o sistema nervoso... Que é o primeiro contato que a gente tem até mesmo, né? Com o mundo, é a nossa parte mais social. Então as pessoas tendem a se esconder, a pessoa não expõe mais o corpo, compromete as relações afetivas, isso é um problema, né? Já era um sofrimento mesmo. Já era um sofrimento por si só, era um problema. E o médico tem que ter essa abordagem mais completa, né? Eu acho que, enfim, caminhar para o psicólogo não basta. O médico que está tratando, ele tem que identificar no paciente aqueles fatores que estão prejudicando. Não basta só medicar, prescrever. Você precisa acompanhar, isso precisa de tempo. Entender o paciente. Precisa ser uma consulta mais demorada, precisa aumentar a adesão do paciente ao tratamento. Esse tratamento, ele é, na verdade, para a vida toda? Não necessariamente. Existem medicamentos mais novos que têm um período de remissão que a gente chama muito interessante. Eu, particularmente, tenho um paciente já que tinha uma psoríase bem extensa que já há mais de um ano sem tratamento nenhum, sem doença. Se conseguiu controlar a doença de uma forma muito interessante. Então, a gente não pode realmente falar em cura, mas se você pode falar num controle duradouro, o paciente tem uma qualidade de vida excelente, igual uma pessoa que não tem psoríase. Ou seja, é preciso olhar também para o próprio estilo de vida. Exatamente. Isso tem que ser mudado, o paciente tem que entender, identificar os fatores que podem estar contribuindo para a piora da psoríase e ajudar no sentido de se fazer esse controle. E o papel da família, dos amigos, das pessoas mais próximas nisso? É sempre importante, o paciente tem que entender que a mudança de estilo de vida, a forma que se encaram os problemas, a gente costuma passar para os pacientes que problemas todo mundo tem, a diferença é a forma que você encara. A gente está a evitar, a gente está somatizando determinadas coisas, a prática esportiva é muito importante, uma geradora de serotonina, mudanças de comportamento em relação ao trabalho. Então, isso tudo, nós médicos temos uma importância fundamental em estar, ao mesmo tempo, administrando o tratamento e estar conduzindo também isso. Porque é difícil você estar conjuntamente com o psicólogo atendendo junto, não tem como, o psicólogo às vezes tem uma outra forma de abordar o problema. Então, o médico tem que ser um pouco de tudo, e se estiver indicando para alguém, indicar com esse propósito. Fabrício, lembrando então, quem quiser acessar o livro Doutor Eu Tenho, para falar sobre psoríase, psoríase.inf.br, no site tem todas as questões também. Também há mais informações no portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia, reforçando que 29 de outubro é o dia de combate, de conscientização a respeito. Então, havia diversas ações nas principais capitais do país, isso é uma campanha que já tem mais de cinco anos, os serviços de dermatologia, os serviços universitários, os locais que prestam atendimento incorporam essa campanha, uma campanha de divulgação, de informação, que eu acho que com informação a gente consegue muita coisa. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Conexão Futura. Obrigado. Na nossa próxima entrada, nós vamos falar sobre o transtorno afetivo bipolar. O Ministério da Saúde estima que no Brasil, hoje, 2 milhões de pessoas apresentam essa doença, desde as formas mais leves até problemas mais graves. Você está incluso nessa discussão, mande desde já a sua questão pelo Facebook, pelo Twitter, arroba Canal Futura e pelo nosso WhatsApp. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Eu vou ficar aqui esperando você.